Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mais um vídeo dessas mini-aulas, desse mini-curso que eu estou fazendo aqui pra vocês, totalmente gratuito, disponível aqui no meu canal, pra você que quer estudar audiovisual, pra você que quer estudar cinema, pra você que gosta dessa área, né? Se você não me conhece, meu nome é Pedro Cabral, sou músico, filmmaker, professor e entusiasta do Body do Dia das Eras Vargas. Bom, chega mais e vamos lá. Se você não viu a primeira aula em que eu falei sobre roteiro, sobre a criação do storytelling, como fazer isso, e descrevi toda a Jornada do Herói, clica aqui em cima, vai assistir essa aula que ela está bem legal. Tendo em mente que o nosso roteiro está pronto, está preparado ali, já foi feita a coluna da história, a gente já passou por um roteirista, ele já fez o roteiro técnico, aí a gente vai começar a dividir isso em algumas etapas, né? Então a gente vai pra etapa de direção de arte, pra etapa de direção de fotografia, tudo isso dentro dessa pré-produção, tá? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a direção de fotografia. A direção de fotografia, ela vai ser responsável pela parte visual ali que a gente está vendo, relacionada, obviamente, com a câmera. Então os enquadramentos, a forma de iluminação, tudo isso vai entrar na mão do diretor de fotografia. Pra você aí que está estudando, está começando, né? Vamos entender o básico, vamos começar conhecendo os planos cinematográficos. Existem vários planos que eu gosto de estar ensinando os meus alunos, mas aqui eu não vou falar sobre todos. Eu vou colocar alguns planos mais usuais, né, que a gente trabalha, pra você que está começando a conseguir fazer o processo da decoupagem, que eu já já vou explicar o que que é e como que a gente vai fazer. Vamos começar, então, falando dos nossos planos. O primeiro plano que eu vou citar pra vocês aqui é o plano geral, né? O plano geral, ou que também algumas pessoas gostam de chamar de plano aberto, né? Depende muito da literatura e do professor que vai explicar, pode ser que a nomenclatura mude, tá? Mas vamos lá. O plano geral serve pra localizar o espectador no que está acontecendo, né? Então, geralmente, é aquele plano bem abertão, que vai mostrar uma paisagem bem grande, que vai mostrar o cenário grande, vai mostrar uma cidade, é onde vai mostrar aonde a história se passa, o que que está acontecendo em volta. Ele também serve pra mostrar uma ideia de grandiosidade, dependendo, né? Depende muito do intuito e do tato que o diretor vai ter ali, né? Conforme o que eu preciso precisar. Geralmente, ele é usado pra situar o espaço, situar aquela imensidão, e o quão pequeno é aquele personagem no meio daquele mundo. Podemos citar aqui outro plano, né? Muito utilizado, como podemos falar, é o plano médio. O plano médio, ou também conhecido por meio, primeiro plano, ele é um plano em que vamos trabalhar daqui, ó. Do começo do meio do diafragma pra cima, até o enquadramento da cabeça. Esse plano, ele é utilizado muito pra diálogos, né? Inclusive, né? Até o plano que a gente fala que é muito jogo em novelas brasileiras. Então, se você sentiu um pouco desse estranhamento, né? De, pô, por que que parece que sempre uma obra de televisão brasileira é um pouco diferente da obra com... de uma obra, sei lá, obra do diafragma. Muito se deve a essa ideia, tá? Porque, por muito tempo, agora estão quebrando um pouco isso, se utilizava muito isso no cinema brasileiro, esse aspecto novelesco misturado com teatro. Então, se utilizava muito bem o primeiro plano. Mas ele ainda é bem usado, tá? Principalmente pra diálogos, como eu acabei de falar. Além do plano médio, nós vamos ter o close-up, né? Ou plano fechado, ou primeiro plano, como você quiser chamar. Estou tentando colocar aqui a maioria dos nomes que você pode encontrar por aí pra você identificar. Esse é o plano que a gente vai fechar, principalmente, na cara de alguém. Às vezes, né? O necessário, acho que não precisa ser uma pessoa, tá? Não precisa ser um personagem. Pode ser um objeto, um plano fechado. Mas, pra que que ele serve? Pra dar aquele foco na expressão. Por isso, geralmente, ele é mais usado em uma coisa. Se você quer dar uma ênfase na expressão daquele ator, ele tá com raiva, ele tá com nojo, ele tá com medo, você dá esse foco ali pra passar essa expressão. Ou então, você quer dar muita ênfase num movimento específico, né? Sei lá, o cara tá tocando uma guitarra ali, você quer focar numa paletada, você quer focar nos dedos, você fecha ali pra dar essa ênfase. Então, o plano fechado serve pra isso. Ele também pode ser utilizado por outros recursos, como, por exemplo, se você tá fazendo uma obra de terror, né? Vamos assim, pra você dizer. Uma forma de você passar um pouco da sensação de claustrofobia pro seu espectador é fazendo isso. Você fazendo um plano fechado bem no rosto. Pra pessoa não ter sensação de sair, daí tudo mais. O plano fechado, ele é utilizado pra isso. Indo um pouco mais além, nós ainda temos o plano detalhe, que o nome já diz. Ele é um plano pra pequenos detalhes. Então, ele é tipo um mega zoom que a gente vai fazer ali. Então, o plano detalhe vai dar mais ênfase ainda numa expressão, talvez num fitar de olhos, talvez num objeto muito específico que você quer dar ali um destaque, talvez por, sei lá, ser uma arma, uma Tchaikovskiana, né? Se você não sabe o que é Tchaikovskiana, tem vídeo aqui no meu canal falando sobre elementos de roteiro. Confere lá. Além desses planos, nós vamos ter alguns planos que são usualmente bem característicos, né? Como, por exemplo, o plano americano, que é um plano que você vai pegar numa região acima do joelho, tá? Ou um círculo pra cima. Geralmente é acima do joelho até o topo da cabeça. O que é esse plano? Esse plano era muito utilizado nos filmes de Western americano. Por isso ele tem esse nome, plano americano. E eles usavam isso pra poder mostrar a expressão, mostrar o personagem, mas mostrar a arma dele no combo, né? Por isso que era acima do joelho. E mostrar a ação de sacar a arma. Então, o plano americano, ele é muito utilizado pra quando você quer mostrar gestos, né? Você quer mostrar o personagem, focar nele, mas você quer dar ênfase nos gestos de movimento que ele tá fazendo, na ação que ele tá fazendo. Além dele, nós vamos ter também o plano, também conhecido como o plano italiano, ou em alguns lugares você também pode encontrar ele como plano médio, que é o plano em que a gente vai pegar do pé até o topo da cabeça, né? Você vai enquadrar a pessoa por inteiro ali. É uma forma de você mostrar cenário bastante e mostrar principalmente os seus movimentos. Algumas pessoas vão atribuir isso ao plano aberto, né? Porém, você pode acabar se confundindo entre o plano aberto com o plano aberto geral, né? Então, alguns vão chamar esse também de plano geral. Porém, eu gosto de atribuir o plano geral quando ele é extremamente aberto mesmo e ele vai mostrar muita coisa em uma personagem pequena. Nesse caso aqui, fechando ele bem rente, eu coloco o plano italiano, que é uma forma da gente focar na ação, no movimento, mostrar um pouco do esceno ali também. Esses são os planos mais utilizados dentro do universo cinematográfico. Existem outros tipos de enquadramento, tá? Tem o plano G, o contra-plão G, o plano D, muitas coisas que vão influenciar na forma da posição da câmera. Temos também o plano conjunto, né? Mas eu vou deixar isso para explicar em outras aulas para vocês, tá bom? Nessa aqui, vamos continuar no básico, vamos fechar dentro desses planos que eu acabei de citar para vocês, tá bom? Com esses planos, né, você já consegue ter uma ideia. Vamos supor que você escreveu, né, lá na sua primeira aula você escreveu uma história, você escreveu um pequeno roteiro. Pegue uma cena dele e agora comece a enquadrar, né? Pegue essas ideias de plano e comece a marcar. Não, essa cena ficaria legal no plano geral, essa cena ficaria legal no plano americano, no close, tudo isso para montar aquela dinâmica, né? Então, tanto que essa é a função do diretor de fotografia junto com o diretor. E como que você vai fazer para colocar isso? Eu vou escrever? Não, você vai fazer uma coisa que nós chamamos de storyboard, né? O storyboard, né, literalmente é história em quadros. Você vai se separar, né, geralmente é feito por desenhistas, né, ilustradores. Mas você também pode fazer isso utilizando imagens, né? Isso que a gente vai chamar de monstro, né? Que é quando você pega imagens referentes de outras coisas e mostra aquilo, talvez como um vídeo, como um storyboard para você se guiar dentro da sua história. Ou você também pode fazer o que nós chamamos de animatique. Que quando você pega aquele storyboard, você faz um desenho animado daquela cena, né? Então, dentro do storyboard, você vai pegar as cenas do roteiro, vai ilustrá-las ali para você ter uma noção, uma dimensão do que vai estar acontecendo ali. Quais são os seus enquadramentos utilizados, quais vão ser as movimentações de câmera, né? Eu não vou citar as movimentações de câmera agora, porém eu vou citar elas mais para frente quando a gente estiver falando na etapa de produção, tá? Porque eu quero mostrar visualmente isso para vocês. Tendo em mente isso, você começa a fazer então essa sua decupagem. Você também pode, obviamente, pegar o roteiro, né, e falar ali, anotar, bom, aqui seria legal um plano, tá ali, aqui seria legal fazer isso, né? Tudo entra dentro da forma que você fica mais confortável de se trabalhar. Além disso, tem mais alguma coisa que eu preciso colocar dentro do meu storyboard para indicar? Sim, né, como eu falei, a gente tem os movimentos, né, eu quero citar eles mais para frente, né, a gente tem esses tipos de empalhamento, né, que eu citei, nós temos as angulações, né, que vai ser se ela é normal, plonger ou contra plonger, que, cara, o que é plonger ou contra plonger? Você já acabou de falar isso aí, eu não entendi. Plonger é uma palavra em francês que significa mergulho, né, então, plonger é quando nós temos a câmera olhando de cima para baixo, tá? Então a gente tem o personagem embaixo, câmera em cima. Isso dá uma sensação de superioridade de quem está vendo perante o personagem, ou seja, o personagem inferior a você, ou seja, inferior ao espectador. Então isso é muito utilizado quando a gente quer colocar alguém acima do outro. E o contra plonger é o seu oposto, né, a câmera de baixo olhando para cima, colocando o personagem que está ali uma sensação de superioridade perante o espectador. Então geralmente é assim que a gente faz para dar mais ênfase no poder de um personagem perante o outro de cena. E temos a angulação normal, que é a angulação reta. Assim começa com o que você está vendo aqui agora. Tendo enquadramento, tendo angulação, tendo movimento, a gente só precisa definir se esse enquadramento vai estar pegando o personagem de alguma forma específica, tá? Isso não entra em todo tipo de decupagem, mas você pode posicionar. Nós podemos posicionar a câmera de forma frontal, de forma traseira, de forma de 3 quartos e de forma de perfil. E entendendo tudo isso, você já consegue colocar ali o seu storyboard dentro da melhor forma possível, você consegue dar sketch, um pequeno rascunho do que a sua obra audiovisual, do que aquele roteiro que você fez vai acabar se tornando, tá? É muito importante fazer isso, porque como eu falei, você chegando na gravação, você já tem uma guia, você tem um mapa para aquilo que você está fazendo. obviamente muita coisa pode mudar, né? Isso, você, se você está começando agora, escuta, né? Toda vez é isso. Vai fazer um roteiro, você vai fazer uma produção, mas vai chegar na hora, um vai ser no outro, vai ser no dado. É 99% das vezes isso vai acontecer. Porém, é muito crucial que você tenha esse material. porque se você não tem, como eu já gosto de falar, seu negócio leva 15 dias, 100, ele leva 5, bem preparado. Então, se você não tem, você vai aumentar muito o seu tempo de produção e às vezes gastar um tempo e um dinheiro que você não tem. Bom, essa foi a aula sobre enquadramento e falando um pouquinho essa etapa da direção de fotografia, tá? Como eu falei, existem outros pontos dentro da direção de fotografia, tá? Direção de fotografia não é só isso. Como eu falei, são mini aulas dentro de um mini curso aqui gratuito com vocês, mas que já dá para você começar a trabalhar e a estudar, né? Se aprimorar ainda mais. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like aí, por favor. Compartilha com os seus colegas. Se tem alguém aí que está começando, compartilha e gosta, né? Compartilha com ele. Se tem alguém que, se você é um cara que já entende ou tem alguém que já entende, mas tem alguma dúvida, às vezes, no ponto desse, também compartilha. É sempre importante a gente rever as bases porque às vezes a gente passa despercebido por alguns detalhes que podem ajudar a gente a aprimorar cada vez mais, tá? Comenta aí embaixo se você já gosta de trabalhar com isso. Comenta se você tem algum enquadramento que você gosta, mais de usar alguma coisa. Eu sei que tem enquadramentos que eu não citei aqui, tem bastante enquadramento para se falar. Qual mais, comenta aí também se tem algum que eu não citei que você fala, como esse aqui eu gosto bastante. Compartilhe seus conhecimentos. Bom, não se esqueça de se inscrever no canal, assinar o sininho para as notificações para ver as próximas aulas. Vejo vocês por aí. Um grande abraço e um bom estudos. E aí E aí E aí